Obrigada. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês na CEMAP. Quero agradecer ao pessoal da organização do evento, que tão gentilmente nos cedeu o espaço, o tempo e a oportunidade para estar conversando com vocês aqui hoje. Agradeço o tempo de vocês, que imagino que todo mundo é essa hora saindo das aulas do dia. Arrumar um tempo para ouvir falar sobre as perspectivas de trabalho e perspectivas de desenvolvimento do profissional de matemática aplicada no mercado é um esforço. Então, agradeço o tempo, a dedicação e a atenção de vocês. Não vou me alongar muito. A gente acredita que devemos estar com o aplicativo de questões. Não sei se todo mundo já está instalado. Está todo mundo com os login feitos. Estão surgindo perguntas ao longo do papo. Mandem a pergunta e, no final, que eu espero ser breve, a gente começa um bate-papo a respeito daquilo que eu pretendo passar para vocês nos próximos 30, 40 minutos. E eu começo falando quem sou eu, com bastante satisfação que eu volto aqui para a Unicamp, que é a minha alma mater. Eu me formei na Unicamp, sou da turma de 90 de Matemática Aplicada e Computacional, segunda turma de nossa aula. Sou um cara que lidou, desde então, com otimização de sistemas lineares. Isso é aquilo que eu brinquei com alguns de vocês enquanto a gente conversava antes. Essa é a equação que matou a minha fome nos últimos 30 anos. Saindo da Unicamp, eu comecei a trabalhar com o Supply Chain, no remoto ano de 1994, acreditem, ele existiu. E eu trago um pouco dessa experiência, conectando muito com o momento que a gente está vivendo atualmente para o profissional de Matemática Aplicada. Não é porque a Globo encerrou agora há pouco o verão 90, but it's all 1994 again, para a matemática aplicada pelo menos. Depois desse tempo, eu passei um período trabalhando como consultor e diretor de operações de várias indústrias, dentro do setor automotivo e do setor farmacêutico. Foram algumas décadas trabalhando entre área de operações, transporte, planejamento de produção, gestão geral de companhias, dentro e fora do Brasil. Em total, foram quase seis anos fora, entre aqui e vários estados americanos. E, desde 2015, eu comecei a mexer com esse bicho estranho chamado ciência de dados. Que, para mim, foi um retorno às origens. Foi resgatar muitas das coisas que o curso ofereceu na época da graduação. Abordar de forma mais sistemática vários problemas que eu enfrentei ao longo da carreira. E começar a usufruir aquilo que a tecnologia começou a disponibilizar em termos de poder computacional, poder de linguagem, datasets acessíveis e o despertar como um todo que a questão ciência de dados trouxe. Meu primeiro grande projeto foi para o Grupo Itaú, em parceria com o Estado de São Paulo, a construtora Camargo Correia e o Banco de Investimentos da JBS. Que foi usar a ciência de dados para analisar o momento político de 2015 e vamos ver como é que vai ser a votação na Câmara dos Deputados. E a gente conseguiu, através de social listening, naquela época, esse projeto. Nós tivemos 99,8% de acerto em todos os votos. Fomos os únicos que acertamos o placar. Esse erro se deviu ao indeciso, que eu falei que ia votar sim, e um sim que votou indeciso. O placar geral não foi alterado. E aí você começa a falar, nossa, caramba, como e por quê? Porque naquela época, hoje é possível que essa... Hoje não é que é possível, hoje é certeza que aquilo que a gente fez em 2015, todo mundo faz por aí, quando faz pesquisa em rede social, quando faz mercado, quando faz efetividade de campanha. Mas em 2015 isso era novo. Em 2015, você fazer análise de sentimento no mercado era cutting edge, era um negócio que para o Itaú, os casos falaram, vamos deixar esses malucos fazerem isso aí, vamos pagar algo relativamente acessível e vamos ver o que dá. E no final, nós fomos os únicos que cravaram o resultado por medição de sentimento em redes sociais, aliada a outras técnicas que a gente usou também. E isso me despertou aquela coisa de falar, poxa, realmente tem carne nessa panela. E esse ferramental, que ao longo dos quatro anos de graduação e de mais uma pós que eu fiz nesse período, me despertaram para voltar para a carreira que me formou e para o conjunto de habilidades que o curso de matemática aplicada me deu. Nesse período... Opa, voltou aqui. Aqui. Então, sem mais delongas, citando o nosso famoso campo, xau e beguindo. Aqui estamos nós. Por que nós vamos começar a falar a respeito disso? Daquilo que... Onde o meu caminho encontrou com a C&T. A C&T é uma companhia que, como eu, nasceu aqui na Unicamp. Os fundadores são alunos da Unicamp. Foram alunos na época, alguns meus contemporâneos, e começaram com fábrica de software. Vamos fazer software, vamos desenvolver linha de código. Coisa que não se fazia no final da década de 90. E por um conjunto de habilidades técnicas com uma visão muito legal de como trabalhando com pessoas, como trabalhando com gente, a empresa foi desbravando novos problemas. De fábrica de software começou a ser fábrica integradora, de fábrica integradora começou a ir para problemas. Isso aqui é basicamente a evolução da escala de faturamento. Se a gente pensar em 1995, quando começou, era um comecinho bem modesto o faturamento do ano, por volta da casa dos 600, 700... Poxa, isso é grana para quem morava em República de Estudantes. Isso era uma fortuna. E a C&T vem consistentemente aumentando o faturamento através da mudança da proposta de valor dela, daquilo que ela faz. A C&T não faz aquilo que ela começou fazendo em 94. Como eu também não faço aquilo que eu comecei a fazer em 94. Como vocês daqui a 20 anos não vão fazer aquilo que vocês farão ao se graduarem. Porém, ao longo do tempo, a C&T não só foi se adaptando, mas ela foi incorporando várias coisas, vários features que, esses sim, são imutáveis. E esses são os core values que a C&T preserva desde a sua fundação, assim como eu trago desde a minha graduação. Esses valores permitiram que, no caso da C&T, hoje nós estamos presentes em cinco bases, Brasil e exterior. Temos 2.500 colaboradores, total, isso inclui lá fora. Aqui, a gente está organizado em várias áreas de negócio, chamadas opportunities. E essas opportunities são formadas por gente. Gente que é das mais diversas. A C&T tem uma política muito grande, é um core value, é um valor de diversidade. Por quê? Não tem só engenheiro de software na C&T, não tem só cientista de dados na C&T, não tem só gente de marketing na C&T. A C&T tem um background diverso. A C&T tem uma preocupação enorme de manter uma turma com vários pontos de vista. Diversidade é um core value da C&T. A C&T é uma empresa que é friendly, LGBT friendly. É um lugar onde eu e meu marido fomos acolhidos com muito carinho, respeito e possibilitou um ambiente onde questões ligadas a esse assunto são discutidas de uma forma que ajuda o negócio. que você é maduro para discutir aquilo que você quer, quem você ama, o que você precisa, quem você quer ser e o que te faz feliz. Fora isso, a C&T é muito preocupado com representatividade. Representatividade dentro do nosso quadro de funcionários, do nosso quadro de colaboradores. Temos mulheres o suficiente dentro de uma empresa de tecnologia? Eu faço um desafio para vocês. Nós tivemos, na semana passada, na área de matemática, um baita evento no IMI. Um baita evento. Chamado EBMM. Quem aqui ouviu falar de EBMM? Um, dois, três, quatro. EBMM é o Encontro Brasileiro das Mulheres Matemáticas. A gente começa no Brasil com 31% de participação feminina nas Olimpíadas de Matemática para o primeiro ciclo de educação. Chega no ensino médio e vira 14. E não é porque meninas não sabem fazer conta e não gostam de matemática. Elas estão 34 na base. Por que vira 14? Por que eu não tenho 14% de mulheres nessa sala hoje? Nem 14. Então, é uma pergunta séria para o profissional de matemática aplicada. É uma pergunta séria para uma empresa de tecnologia. É uma pergunta séria para a CIT. A CIT trabalha de forma ativa isso. E isso possibilita que a gente esteja presente nas marcas mais valiosas do mundo atuando no Brasil. Essa é uma lista dos nossos principais clientes. A gente tem Itaú, Johnson, Bradesco, Carrefour, Nestlé, Walmart, Raizen. Empresas nada a ver. O que que Nestlé tem em comum, alguém pode perguntar, com a Azul? O que que a Vivo tem em comum com o Ambev? Todas elas têm problemas. E a CIT tem essa visão de ser apaixonada por problemas. E o que que isso tem a ver com matemática aplicada e computacional? Tem a ver que... Opa! Tem a ver que nós, matemáticos aplicados e computacionais, nós temos que ser apaixonados pelo problema. A solução passa. Aquilo que a gente implementa hoje não é o que nós vamos implementar amanhã. O problema do cliente de hoje não é o problema do cliente de amanhã. mas o drive pelo problema permanece. Quando você começa a trabalhar e colocar esse tipo de energia e você percebe que, poxa, eu tenho problemas que são de matemática, mas ao mesmo tempo são problemas de sociologia, ao mesmo tempo são problemas de marketing, ao mesmo tempo são problemas de treinamento, às vezes são problemas de comunicação, às vezes são problemas de infraestrutura, de engenharia. Você precisa desses times diversos. Você precisa desse olhar diferenciado e você precisa de abstrações para encontrar soluções. E abstrair é uma característica que a gente, nós, matemáticos aplicados, temos cultivados desde o momento que a gente põe os nossos pés aqui dentro do shopping center. Essa história toda garante o seguinte, nós estamos, e aqui eu termino de fazer o pitch, além de trabalhar com essa galera toda, como é que nós somos vistos no mercado? Aceitei estar no ranking de Great Place to Work há 12 anos consecutivos. Ou liderando o ranking, ou ali nos três primeiros, em tempos onde o assunto vem mais à moda e a galera tenta dar um esforço maior, às vezes cai para quarto, para quinto, mas há 12 anos consecutivos está no Great Place to Work. É um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil. Reconhecidamente. Hands down. Estou na CEIT há um ano e pouco, parece que estou aqui há 600 anos. Porque é um lugar legal. A CEIT, ela recebeu, da ONU, no ano passado, o prêmio de boas práticas de empregabilidade para trabalhadores diferenciados. Aquela foto que estava ali, quando a gente fala de diversidade, que eu trouxe ali atrás, é a cerimônia de entrega do prêmio. Isso é ano passado. A CEIT está presente nas iniciativas dentro da comunidade empresarial para promover essas questões e para promover a criação de alternativas novas e sustentáveis, e inovadoras, e economicamente viáveis. Viáveis, fazem sentido economicamente você ter soluções boas? Faz sentido você ter times diversos? Faz sentido você não julgar as pessoas pela carma? Faz sentido você tomar decisões pelo dado? Faz sentido eu não ter gestores que acham que têm soluções? Faz sentido eu ouvir as matemáticas. E nisso... Opa, voltando. E nisso, eu ouso de fazer a conexão com o profissional de matemática aplicada. Muita gente diz que, poxa, o que é o profissional de matemática aplicada? O que a gente faz? Na minha época de graduação, a gente tinha a lenda da dragologia, que o Laércio Bendite costumava contar com muita, muita galhardia tomando umas taças de vinho com a gente. Óbvio que o nosso vinho não era o vinho que ele tomava. Mas, quem é o profissional de matemática aplicada? Ele é um profissional que é adequado para as necessidades que ainda não existem. 94, ninguém achava que eu ia precisar resolver um problema de otimização para chamar um carro do Uber. Em 98, ninguém achava que eu ia precisar ter um algoritmo recomendador para que você comprasse o próximo livro na Amazon. Em 2004, ninguém achava que eu ia pegar e sugerir um filme para você assistir na Netflix. E eu me formei antes disso. Vocês estão se formando para necessidades que ainda não existem. Quando a gente pensa, pô, mas o que eu faço como matemática aplicada? Então, nossa, eu tenho que pensar o futuro, o problema, o... Não, esquece. O problema é que é importante, a solução não. simplexa da década de 40 do século passado. Técnicas de machine learning surgiram no final dos anos 70 do século passado. E aqui nós estamos. A aplicação do problema para onde eu uso, isso não tinha 10 anos atrás. Então, o profissional de matemática aplicada é o cara que tem a fundamentação teórica como um cara de matemática pura, que tem a fundamentação proficiência técnica, a arte, que a gente aprende nos bancos aqui para resolver problemas, mas esse não é a principal característica de um profissional de matemática aplicada. O profissional de matemática aplicada é aquele que, sabendo resolver um problema, identifica um problema que ainda não existe. Essa é a minha tese de hoje, que eu queria compartilhar com vocês. E, para isso, eu começo com uma citação do nosso Head of Analytics, o Rodrigo Niemann. Desculpa que está em inglês, porque o Niemann é chique. Para quem está lá no fundo, o verdadeiro impacto de negócio é obtido através de tomar decisões que são apoiadas por dados que são confiáveis, consistentes e propriamente analisados. Isso é o trabalho básico como cientista de dados. E essa profissão, cientista de dados, não tinha quando eu me formei. hoje a gente tem cientistas de dados que são formados em engenharia, que são formados em estatística, na maioria das vezes, são formados por matemáticos aplicados, são formados por administradores. Eu conheço administradores que são cientistas de dados, conheço médicos que são cientistas de dados. médicos que são cientistas de dados. Porque o cara pega e ele vai catar um baita data sete de doenças e ele começa a analisar padrões de epidemia, padrões de dispersão de células cancerígenas do corpo, começa a identificar tratamentos que funcionam ou que não funcionam. São médicos. O cara se formou em medicina e dá aula de matemática para muita gente por aí. Então, o push é exatamente isso. Nós temos que saber analisar, tratar e ter dados que sejam confiáveis. Na aceitência, é particularmente importante porque a nossa proposta de valor é essa agora. Gerar impacto de negócio apoiado em dados. Aquele número que estava crescendo, que vem crescendo, consistentemente, desde a década de 90 do século passado, hoje não é mais sobre criar software. Hoje é sobre mudar o ponteiro do resultado das empresas. E isso acontece olhando o dado. Que dado? O que tiver. Se eu tenho um modelo, se eu tenho um dado que me diz a locação de clientes, eu vou tentar um modelo de posterização. Se eu tenho um dado ou que me diz uma política de vendas, eu vou tentar um preditor, se eu tenho um dado, eu tomo o impacto em cima do dado que eu tiver. Vejo que o dado seja confiável, que o dado seja propriamente analisado e que o dado seja tratado. E, através disso, a gente fornece para os nossos clientes experimentos, possíveis soluções, hipóteses que nós vamos testar. Se funciona, escala. Se não funciona, abandona. Valorizamos o que dá certo e aprendemos com o que dá errado. Procuramos errar pouco, mas sempre acontece. E esse é o centro da nossa proposta de valor dentro da CIT. E quando a gente começa a falar de dados, eu vou desafiar vocês um pouquinho com algo que é espantoso quando a gente começa a pensar. Esses dados aqui são compilados em 2018 pelo Domo, que é uma entidade que procura ser um regulador, pelo menos um termômetro, do que acontece no cenário de dados mundial. Nós temos 2,5 quintilhões de bytes de dados criados todos os dias. Isso em 2018. Para o ano que vem, é estimado que 1,7 mega bytes de dados vai ser criado a cada pessoa, a cada segundo para cada pessoa que está no planeta. Isso significa que vão ser 147 giga para cada pessoa que está viva hoje. Isso é dado para caramba. Isso significa o quê? Isso significa que hoje, em 2019, esse dado é mais atual, esse é do Fórum Econômico Mundial, 188 milhões de e-mails são enviados a cada minuto. 18,1 milhões de textos são entregues. 390 mil apps são baixados por minuto no mundo. 4 bilhões, 497 milhões de buscas são feitas no Google por minuto. 4 milhões. 9,7 mil 9,7 mil corridas de Uber são feitas por minuto. Por minuto. 1.300 aluguéis no Airbnb são fechados por minuto. 162 mil dólares são transacionados por minuto na Vimo. E, no nosso caso, até mais importante, 1 milhão e 400 mil perfis do Tinder é dado Swipe. Isso é dado para a DEDEL. E esses dados precisam ser analisados. Analisados no sentido de Overlong, nós vamos pegar e vamos colocar esses dados, ingerir, vamos colocar... Não, não estou falando de ingestão. Ingestão a gente sabe. O que esse dado quer dizer é outra coisa. Qual é a correlação entre o cara não dar um swipe no Tinder e chamar um Uber? Por quê? Net. Qual é a relação que eu tenho entre... Poxa, será que esse número de e-mails versus as mensagens de texto que circulam tem alguma indicação e eles têm alguma correlação nas transações que eu faço no Vimeo? Por quê? De repente eu mandei documento para alguém e eu usei e-mail porque quem usa e-mail hoje em dia? Para quê? Como é que o e-mail é usado hoje? Como é que eu faço para linkar essas buscas que eu estou fazendo no Google com os apps que eu estou baixando? Como é que eu subo dentro do Google? Hoje tem muito profissional cujo único... o único skill que o cara tem é entender o algoritmo de busca do Google para que a página dele na internet a página do chocolate dele na internet apareça na frente do site da Nestlé e não é aquelas técnicas bárbaras que tinham no final dos anos 90 de você ir lá e encher de tag tem várias outras formas tem formas sutis de você entender propagação de comportamento para a gente que está aqui usando muitos de vocês eu acredito sejam interessados em física vamos pegar aquelas aulas onde a gente tem aquela equação de decaimento e aquela equação de decaimento eu estou pensando como é que um isótopo vai decair ao longo do tempo como é que eu afasto ele da fonte para saber como é que eu vou funcionar é a mesma conjunto de informações é o mesmo conjunto de equações tem a mesma base de solução de eu entender como é que um boato se propaga por que? eu estou perto de alguém eu tenho 10 pessoas perto de mim eu vou contar para uma certa quantidade de pessoas a próxima geração de pessoas que vai passar para frente não vai ser 100% vai ter um índice de decaimento boato decai igual a radiação preciso de uma temática aplicada para pensar nisso porque o físico não pensa isso essas correlações é o que está na raiz do nosso curso essas coisas malucas se uma coisa tem a ver com a outra são insights que às vezes a gente enquanto profissional de matemática pode não ter mas se eu estou em um ambiente dinâmico como o S&T se eu estou em um ambiente que desafia se eu estou em um cliente onde eu posso em uma empresa onde eu posso trabalhar na vivo e depois resolver um problema no Carrefour e por um acaso me puseram na Cielo logo em seguida você começa a falar cara talvez isso aqui seja parecido com aquilo que eu já resolvi lá atrás e aí propagação de boato pode não ser tão maluco versus decaimento radioativo e aí você testa e a hora que você testa você fala caramba não é que é e aí bum você está na frente porque ninguém pensou nisso antes e você não foi exatamente original você foi submetido a uma forma de pensar que te levou lá a um grupo que te desafiou para chegar lá a um dataset disponível que possibilitou que você criasse um experimento para provar a sua tese então essa 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 profusão de informações que são criadas a todo momento ela desafia as empresas e os profissionais a interpretá-los e eu provoco a vocês que em matemática aplicada a gente está numa posição privilegiada para fazê-lo porque a gente dispõe da base teórica matemática a gente dispõe do ferramental estatístico a gente dispõe de uma certa vontade de implementar a gente dispõe de uma certa quantidade de problemas para resolver a gente está bem numa encruzilhada interessante dentro disso daí algumas coisas eu já falei quais são os tópicos mais relevantes que são características que o profissional de matemática aplicada traz para a ciência de dados o primeiro óbvio análise de dados até aí todo mundo tranquilo o que é análise de dados nós vamos falar de metodologias nós vamos falar de técnicas nós vamos falar de ferramental básico até aí legal todo mundo está dentro de casa segundo construção de modelos construção de modelo o bicho começa a ficar um pouquinho diferente porque a gente é movido pelo menos na minha época era e eu quero crer que isso não mudou com a necessidade de pegar e fazer hipóteses e começar a modelar relações entre quantidades e a menos que tenha mudado alguma coisa na definição de matemática isso é o estudo de geometria e de proporções e de como é que quantidades se relacionam construção de modelos é o nosso sangue gente e isso é um feature que é extremamente relevante para domar aquele mar de dados o outro feature é a elaboração de hipóteses e experimentos isso aqui talvez a gente não seja tão exposto a isso na academia a gente tende a ir muito para certezas a gente busca a prova definitiva de uma tese a gente demonstra um teorema só que o mundo lá fora não é cartesiano basicamente a prova do pudim é comê-lo você chegar lá tá bom ou não tá bom prova aí e vê enquanto você não pode comer você constrói hipóteses e experimentos isso aqui é um feature que tá em muita alta a coisa funcionou ou não funcionou eu tô agora mesmo ontem tava numa reunião com um dos clientes nossos nós rodamos um experimento de dados na região sul do Brasil com 25 lojas 25 lojas somente pra testar uma tese de ação sobre o dado que a gente tava colhendo já há algum tempo ligado a falta de produtos transpratilheiros de uma loja 25 lojas tomamos o teste fizemos o teste rodamos o teste num modelo diferenciado espaço controlado resultado saiu ontem 48% de redução na falta de produtos nos mercados onde a gente rodou o experimento o grupo de controle caiu 8 o share daquele varejista do experimento das 25 lojas comparado com o resto dos seus pares na região caiu 19 poxa eu tenho um bom indicativo de que eu tô fazendo alguma coisa que preste aqui vou escalonar qual o meu target agora? meu target agora é salvar 10 milhões de dólares nessa métrica pode ser que eu salve 10? pode pode ser que eu salve mais até mas se eu salvar 3 eu já paguei tudo e eu testei uma hipótese é diferente de eu chegar lá e falar cara não se preocupa que eu estudei pra caramba isso aqui e o meu livro texto e as minhas provas e as minhas notas e o meu negócio eu garanto pra você que eu vou reduzir pra você aí ó por baixo uns 30% é diferente o approach esse é o approach da CIP agora é impacto de negócio baseado em dados em decisões corretas mas adendados corretamente tratados confiáveis e consistentes isso a gente sabe fazer aqui na matemática aplicada o outro ponto é o universo em si mesmo é machine learning e a gente tem a a a a o privilégio de estar num momento aonde aquilo que embasou machine learning desde o seu o seu princípio que não mudou muito desde aquilo que a gente está usando agora contém massa crítica pra ser implementado poder computacional pra se testar diferentes técnicas de diferentes algoritmos de teste diferentes redes que testam as hipóteses analisam os dados e a gente ainda tá num momento onde nós podemos programar isso nos algoritmos daqui a pouco algoritmos programarão algoritmos scary but true então nesse momento a gente precisa de gente de cérebros de coração de humanidade pra ir pra esse campo é um buzzword é uma todo mundo tá querendo agora uma solução de machine learning até porque pra muitas empresas é muito mais fácil dizer eu imprimentei o que o algoritmo falou que era pra implementar não é responsabilidade minha a gente tem que estar nesse campo matemática aplicada é isso por último é justamente isso juntando todos esses integrar adaptar e particularizar casos gerais esse é o caso aonde você tem o insight de usar um modelo de decaimento radioativo pra dispersão de anúncios no facebook e isso tudo são habilidades que o profissional de matemática aplicada se não domina tem condição de dominar porque nada disso é estranho aquilo que está dentro da nossa base curricular aquilo que forma a nossa a nossa identidade enquanto profissional e onde é que a gente se encaixa nessa brincadeira são três áreas a gente pode encontrar o nosso nicho em processos e agora eu descrevi basicamente processos cara eu tenho eu tenho esse algoritmo eu vou testar eu vou fazer esse teste eu vou subir uma hipótese eu vou colher dados eu vou eu vou atuar sobre processos isso é um bom campo pra gente atuar como matemática aplicada outro campo é atuar sobre gente por que sobre gente? tem uma foto que a gente gosta muito de brincar com ela com um cliente onde o cara tem quase quase 3 mil funcionários dentro do prédio em São Paulo e tem uma foto onde está todo mundo no estacionamento então aquela baita foto linda baita prédio ali na Rebouças pra quem conhece São Paulo IPs coloridos flores no chão 3 mil funcionários abraçados e todo mundo cantando com bauá e aí o cara fala esses são os nossos usuários de dados e aí depois ele tira uma foto dele mais 4 pessoas e ele coloca esse é o nosso time de análise de dados aquela é a galera que me pede insights eu só tenho 4 eu quero ir embora pra casa antes das 11 aquela galera que hoje brinca com Excel o tempo inteiro tem que aprender a fazer correlações tem que aprender a fazer regressão tem que aprender a fazer clusterização tem que aprender a falar a linguagem que esses algoritmos cospem não apenas porque é uma necessidade das empresas mas até por compaixão a gente precisa ensinar isso com essa galera eles vão se tornar analfabetos num mundo dominado por algoritmos e sobrecarregado de dados então é o papel do profissional de matemática aplicada lidar com gente traduzir o que que uma variável quer dizer traduzir o que que um algoritmo quer dizer traduzir o que que uma correlação quer dizer explicar pra alguém que correlação não é causação caramba isso dá o trabalho do cão e pouca gente sabe explicar isso e aí porque não sabe se essa diferença trevas religiosas olham sobre nós porque tudo passa a ser obra do divino porque uma coincidência vira causação isso é uma causa isso tem uma intenção a gente tem um dever de se inserir em gente fora isso a gente tem o dever de se inserir em tecnologia tecnologia pensado no propósito estrito da coisa de ajudar a desenhar aplicativos de ajudar a desenhar soluções de criar modelos específicos pra features bem específicas nada dessa coisa mais geral de processos tô falando de poxa qual é o melhor qual o melhor algoritmo pra que eu encontre o caminho daqui até o hospital que eu quero otimizar rotas voltadas pra atendimento médico então essas são as três fontes principais que nós temos observado ao longo desse período em que a CIT tá com essa proposta de valor de business impact baseado em dados aonde profissionais de matemática aplicada são não apenas bem-vindos mas são necessários dentro dessas dessas frentes eu queria só trazer pra vocês a nível de provocação as tecnologias que estão demandando aquilo que ainda não existe ou que está prestes a chegar eu começo com indústria 4.0 que é um buzzword não sei até que ponto vocês têm familiaridade com o tema alguém aqui tem já viu sabe o que é sim não talvez você não vai a gente chama indústria 4.0 qual a diferença da indústria 4.0 pra aquilo que a gente tem porque 4.0 razões históricas desde a primeira revolução industrial quando a gente teve lá a indústria 1.0 indústria 4.0 hoje é diferente da indústria 3.0 que existia quando eu saí daqui a indústria 3.0 era toda a respeito de just in time eu tenho que ter máquinas que rodam em tempo contínuo eu preciso ter um abastecimento contínuo eu preciso ter um output de produtos contínuo portanto eu tenho um sistema de locações ideais que precisa ser resolvida ax igual a b e eu tenho comida na mesa foi nessa revolução 3.0 que eu estava inserido o que é a revolução 4.0 hoje da indústria 4.0 hoje a indústria 4.0 hoje é a indústria onde eu não necessariamente fabrico as coisas em massa eu fabrico em pequenas escalas altamente customizáveis e o que é importante para ela é a informação são produtos que são produzidos via impressoras 3D a CID tem uma garagem como a gente chama lá de indústria 4.0 aonde eu vou lá e imprimo a minha peça vou dar um outro exemplo do cliente nós compramos uma impressora 3D caríssima veio da Suíça demorou 4 meses para aprovarem a compra ficou parada na alfândega chegou quando foi a não instalar tinha uma peça quebrada e não se conseguia essa peça quebrada e a impressora ficou lá parada no canto durante 4 meses semana passada eu estava procurando um cantinho para fazer uma ligação e eu vi que a única sala que estava disponível era essa sala que tinha uma impressora 3D travada lá dentro e bem em cima dela tinha o Darth Vader nerd que sou entrei no Darth Vader e olhei para aquela impressora 3D e perguntei por que essa impressora 3D está parada ah, porque uma peça está quebrada e aí que a peça está quebrada não, a gente já foi lá na 25 de março não achar uma peça a peça é especial vem lá da Suíça o Caramba 4 e ah, cara ia dar um trabalho do caramba a gente pegou e não achou a impressora não está parada eu olhei para o cara e falei porra, por que você não emprego uma dessa na CIT não tem uma impressora 3D lá nossa dá para fazer isso isso é indústria 4.0 não apenas o equipamento é o mindset eu não preciso comprar uma peça eu vou lá na próxima impressora 3D e falo cara, eu tenho isso aqui imprimo para mim mas é em aço que problema imprimo em aço não, é? é, é indústria 4.0 é sobre a troca de informação é sobre a produção distribuída é sobre eu fazer pequenas quantidades específicas para necessidades específicas e aí você vem me falar mas por que onde é que eu entro com o matemático aplicado nessa brincadeira? cara nos mais variados campos não só na criação do modelo de impressão mas na forma pelo qual você distribui os centros de impressão na forma pelo qual você captura e direciona o fluxo de dados na forma pelo qual você otimiza o pacote com a informação que vai trafegar dentro de uma rede relativamente limitada indústria 4.0 é muito mais do que simplesmente pegar imprimir e colocar o produto na praça é sobre integração o parente dela é o supply chain 4.0 o supply chain 4.0 anda em linha com a indústria 4.0 como a indústria 3.0 andava com o supply chain 3.0 antes eu tinha que ter controle o tempo inteiro da minha logística de entrada e saída agora eu tenho que saber que o meu produto vai ser transportado do centro de distribuição para o lugar onde ele vai ser consumido e aí eu vejo dinamicamente qual é o caminhão que eu tenho para levar qual é a carga que eu tenho para levar qual o peso dessa carga cabe esse caminhão ou não cabe eu tenho uma sobra de espaço em algum veículo para efetuar essa entrega aqui no Brasil não é muito comum mas o mercado de caminhões nos Estados Unidos isso é isso é a realidade hoje nós não estamos falando nem de caminhões autônomos que é um negócio que vai acontecer na esquina provavelmente daqui a uns 3, 4, 5 anos a gente já vai ter caminhões autônomos nós estamos falando de um caminhoneiro que pega uma carga em Texas para entregar na Virgínia e ele pega e aí ele vira e fala cara eu estou disposto a fazer um loop de 20 dias e eu não sei qual vai ser minha próxima carga quando eu chegar na Virgínia ele já tem uma carga pronta e ele vai levar para a Pensilvânia e ele não é dono nem do caminhão que é o cavalo como a gente chama na indústria nem do ferry que é a cama que ele carrega porque chegou lá ele largou aquele flatbed onde ele levava uma carga seca e engatou um caminhão refrigerado e alguém tem que controlar não só quem está onde com qual custo mas para onde esses caras vão desenvolver um algoritmo é trabalho que de repente você faz uma vez depois você escala calibrar esse algoritmo é um trabalho para a matemática aplicada porque você tem que estar sempre revisando o parâmetro você tem que estar sempre vendo se a condição de negócio mudou poxa o cara que eu tinha lá na minha rede na Virgínia não existe mais porque o cara parou de trabalhar comigo e foi trabalhar com cor corrente eu tenho que tirar ele do meu modelo muda todas as condições de contorno muda todo o conjunto de equações muda toda a forma de resolver isso é o supply chain 4.0 a gente tem modelagem e simulação de sistemas complexos aí basicamente nós estamos falando de de um mundo nós estamos falando de medicina nós estamos falando de teoria do caos nós estamos falando de dispersão de notícias nós estamos falando de viralização de anúncios nós estamos falando de interpretação de resultados nós estamos falando de um departamento de marketing que quer saber na hora que ele for colocar o website dele se o botão de checkout dele aqui ou aqui dá mais diferença as pessoas efetivam a compra se o botão está aqui embaixo ou se o botão está lá em cima as pessoas veem o meu anúncio se o anúncio aparece colado a outro olha eu estou em um anúncio de botas ele está embaixo de um anúncio de calças anúncios de botas junto com anúncios de calças são mais efetivos do que anúncios de botas colocados com qualquer outro produto analisar isso qual das campanhas é melhor a porcaria de um teste é a B primeiro ano do curso mata fome por 30 anos e essa modelagem de sistemas complexos tem um caso particular que é a solução de sistemas lineares porque a X igual a B matou a minha fome durante 30 anos e vai continuar matando por muitos mais anos ainda é um problema muito simples existe desde que o mundo é mundo e vai continuar exigindo soluções enquanto até onde a gente pode dizer para o futuro a frente fora isso a gente tem IoT IoT tudo bem para vocês? sim? são sim? sim ano que vem a gente vai ter a licitação da banda de 5G que vai praticamente possibilitar que isso deixe de ser uma curiosidade acadêmica para começar a virar uma oportunidade de negócios gigantesca e se aquela quantidade de dados acontece hoje vocês imaginem quando a gente começar a ter alguns bilhões de dispositivos mandando e recebendo dados então só o fato de eu ter IoT entrando na jogada já é garantia de que poxa eu vou precisar de muita gente para avaliar esses dados fora isso tem as aplicações diversas de machine learning machine learning em si é um universo à parte eu não vou cometer a heresia de começar a falar disso agora porque é um talk que a gente passa tarde porque nós estamos num momento muito especial relacionado a machine learning nós ainda podemos influenciá-lo isso pode parecer o que é IoT? Internet of things é o internet das coisas hoje a minha máquina está conectada num roteador eu tenho uma coisa vendo lá internet das coisas eu tenho um endereço de IP colocado praticamente lá internet das coisas faz com que eu possa ter um endereço de IP específico e passivo para cada uma das cadeiras dessa sala para cada um dos microfones dessa sala para cada uma das lâmpadas dessa sala tudo isso pendurado no mesmo roteador e onde as cadeiras medem a pressão peso de quem está sentado em cima as lâmpadas também medem a temperatura do ambiente e se comunicam com o sistema de ar-condicionado que aumenta ou diminui a temperatura da sala autonomamente então internet das coisas é literalmente você parar de pensar que você está conectando 7 bilhões de pessoas no mundo e você passar para quase um quadrilhão de dispositivos internet das coisas é uma das coisas que vai permitir que a gente tenha carros autônomos porque eu vou ter chips de silício que custam alguns décimos de centavos de dólar misturado no concreto ele é um ponto de internet passiva quando um carro passa eu tenho um beam que vai com uma latência zero ativar um chip que está dentro do concreto da maçaroca do concreto e ele tem um endereço de IP e ele me retorna dizendo qual é a pressão que ele está neste momento para que eu saiba autoban que mês que vem eu vou ter um buraco aparecendo naquele pedaço do sol isso é uma das aplicações de internet das coisas em si a maioria do tempo essas coisinhas ficam lá passivas sem mandar dado mas chega uma hora que ele manda e quando chega uma hora que ele manda você precisa ter um cientista de dados você precisa ter um matemático atrás para saber o que ele quer dizer a gente tem um negócio na CIP parecido com isso é algo chamado free room não é a internet das coisas mas vocês vão pegar a ideia é algo menor é um sensor de movimento que ele sim é como cada um tem o seu próprio IP então a tecnologia é outra mas o problema é o mesmo e eu tenho empresas que não são mais donas do prédio onde elas trabalham elas alugam determinados espaços e se você usa por exemplo essa sala eu vou lá e cobro a empresa porque ela fez uma reunião aqui então as vezes eu tenho que fazer uma reunião eu vou lá e falo tenho seis pessoas aceitei mais dois clientes eu vou lá e falo reservei a sala de reunião número três e aí eu reservei a sala de reunião número três mas aí na hora da reunião eu não apareço o outro está lá enrolado ninguém aparece e a sala não é usada se a sala não é usada esse dispositivo que a gente tem lá vê que não tem movimento se não teve movimento nos próximos dez minutos a reserva cai e a sala está disponível para que outra empresa reserve a mesma sala para fazer uma reunião no mesmo período a sala não fica vazia e se você está em um ambiente tipo um we work um co working da vida e você é o dono do prédio você não quer a sala vazia e se você é o cara que está alugando o prédio você não quer pagar para uma sala de reuniões que você não usou isso é quebra de paradigma agora tudo isso é coisa é coisa pequena porque eu estou falando de um sensor por sala internet das coisas permite que literalmente eu tenha um ponto de internet para cada um desses dispositivos que estão aqui dentro dessa sala para quem pensa que isso é impossível eu ofereço a vocês a minha experiência de graduação eu fui hoje quando eu cheguei aqui na esquina da Lidmec onde ficava o orelhão mais disputado da Omicank aquilo era quebrado e você não precisava colocar ficha para fazer a ligação então aquela galera como eu que vim do Paraná como muitos dos meus amigos de moradia dos estudantes eram do Maranhão do interior da Paraíba de Goiás e a gente tinha que ligar para a mãe dizendo mãe está tudo bem o orelhão da Lidmec era show e hoje aquilo que formava-se filas aos fins de semana para você ter oportunidade de gastar três minutos falando com sua mãe se você gastasse mais alguém te tirava do telefone mas era três quatro cinco minutos dava com cinco minutos para frente você não ficava nesse momento não internet das coisas então essa mudança de algo que parece que não faz sentido eu ter esse custo parece que não faz sentido eu ter isso é uma mudança que vai acontecer não no período de vida de vocês não no período de carreira profissional de vocês pelo menos da primeira carreira profissional de vocês eu estou na minha terceira a gente tem várias carreiras ao longo da vida e essa e a questão de internet das coisas vai ser uma delas tá pra terminar aquilo que é mais importante seguindo o meu estilo tracking human cyborg relations C3PO a gente precisa desenvolver interface com esse aparato tecnológico que nós estamos criando o profissional que faz isso é o cientista de dados e quem está melhor posicionado para fazer isso em minha visão eu desafio vocês é o profissional que tem a formação de matemática aplicada em computacional e com isso galera eu queria encerrar em cima da pita com esse convite para vocês para que a gente siga com isso juntos a CIT tem um programa de estágio 2019 2020 a CIT tem um programa de hackathons onde a gente traz problemas de negócio de clientes que foram resolvidos óbvio para desafiar para provocar novos olhares a CIT tem um programa de visitas que a gente gostaria de estender para vocês na nossa sede que é by the way aqui pertinho não sei quem daqui vocês conhecem onde fica a CIT sim? não? não? CPQD? o Polo Tecnológico Campinas na minha época era CPQD agora o Polo Tecnológico Campinas está aqui 8 minutos de carro gastei 8 minutos de ir até aqui hoje a gente está pertinho na saída daqui deve ter algum ônibus que leva Barão Geraldo para lá se não tiver dá até para caminhar na minha época o caminho não era asfaltado e eu fazia de bike então não é tão longe a gente é vizinho e as portas estão abertas para serem visitadas tá? eu estou aqui com minhas duas colegas e a Clara que estão aqui Cláudia que está aqui presente eu já aviso todo mundo que eu tenho um problema muito sério de memorizar nomes tem muito viram? então aqui justamente para estender o convite para vocês nos visitarem lá na CIT então com isso eu agradeço o tempo e a paciência de vocês e encerro com esse convite para que vocês nos visitem lá na CIT qualquer coisa o nosso QR Code é este aqui quem puder e quiser fica à vontade as portas estão abertas obrigado e daqui a pouquinho vai ter ainda agora a gente vai sortear mais um livro vocês estão recebendo agora o papelzinho assim que todo mundo tiver me avisa tá Flávio a pergunta é como é a dinâmica de trabalho na empresa qual é a flexibilidade e incentivo para quem vai fazer ou quem está fazendo pós-graduação aí eu vou pedir ajuda para os universitários em questão de trabalho não sei quem perguntou mas em questão de flexibilidade a empresa ela tem muita flexibilidade principalmente de horários aí né caso vocês esturem algum horário diferenciado pode ser conversado ali principalmente para quem está concluindo aí a graduação o que eu queria entender um pouquinho é na parte de incentivo aí para quem vai fazer ou está fazendo seria na parte da empresa mesmo ajudar com cursos é isso? não sei quem fez a pergunta não é ninguém mas se for isso pode sim a empresa tem a possibilidade de disponibilizar cursos de pós-graduação sim para essa área incentiva bastante também eu não sei se a empresa permite que você faça uma pós durante o trabalho se for essa dúvida não tem o Pedro aqui que cumpriu mestrado trabalhando na CED estou cumprindo meu doutorado trabalhando na CED vai ser muito muito bem-vindo ser incentivado lá tem que só combinar a questão de chefe de horas e tudo mas da forma como você leva você consegue caminhar com Deus então passa tem que fazer um trabalho de qualidade um trabalho acadêmico de qualidade exige um esforço dobrado pessoal mas se você souber trazer a sardinha para a sua brasa e combinar trabalhando um problema que realmente é relevante para a empresa dá para conciliar bem sim eu queria só pegar esse gancho que o Gabriel trouxe aliás para quem ainda não tive a oportunidade de apresentar o Gabriel Moreira é um dos nossos líderes no desenvolvimento das soluções de machine learning na CIT global o foco de desenvolvimento disso está no Brasil e o Gabriel é um pesquisador da iniciativa privada que avança esses temas não só dentro da CIT mas dentro da indústria a CIT tem esse perfil de incentivar mas a questão é justamente essa você pode fazer o desafio de trabalho existe e a escolha da carreira dentro da CIT se você vai progredir dentro da carreira técnica se você tem a aspiração de se tornar um Gabriel Moreira com toda a propriedade e o impacto que ele tem e o reconhecimento que ele tem na indústria como pesquisador a CIT dá esse espaço óbvio que pelo fato de ele ser um baita pesquisador privado mais pesquisador ele também senta lá com a gente para fazer algoritmo para cliente para resolver problema de negócio porque é onde a gente está é o que ele falou uma coisa não é exclusiva da outra uma coisa não é independente da outra muita tese às vezes acadêmica aparece de problema real e essa é a beleza da CIT o ambiente permite que a gente identifique e trabalhe nessas duas coisas tá respondido o cotidiano do cientista de dados é sangue suor e lágrimas o cotidiano do cientista de dados é 80% do tempo em plano dado a gente é faxineiro de dados o cotidiano o nosso é obtendo muito dado é catequizando muito o cliente é explicando porque eu preciso do dado é explicando porque ele mandou o dado errado é explicando porque aquele dado não funciona é falando cara eu não consigo avançar daqui preciso conversar com outros cientistas de dados é falando cara eu e o outro cientista de dados a gente não conseguiu avançar a partir daqui eu preciso pegar e conversar com o meu psicólogo então a gente tem é um negócio muito diverso é uma boa pergunta porque é diferente de você chegar e falar cara eu sou um engenheiro e eu vou um engenheiro civil sei lá o que e o meu trabalho passa a ser eu chego na obra eu faço esse checklist não é a gente sabe o que tem que fazer muita coisa é código muita coisa é você pegar e falar cara o algoritmo está certo a teoria está certa e o infeliz do algoritmo não roda ou me dá um negócio errado aí você vai lá e você descobre que era uma chave de autorização na Azure e você gastou três dias fazendo isso então existe sangue, suor e lágrimas tem a parte glamourosa onde a gente está falando de pesquisa onde a gente está falando de troca de ideias onde a gente está falando de um ambiente legal, livre escorregando no tobogã da CIT a CIT tem um tobogã entre o segundo a Dário e o primeiro tem escorregado no tobogã e tem momentos de muita frustração e tem momentos onde você tem que exercitar simplesmente esse seu skill de conversar com o cliente para entender o dado ou explicar o teu resultado e ficar frustrado do porquê que o cara diz que não mas eu mandei o dado que você pediu aí você fala que não era bem assim então cotidiano a única coisa que eu posso dizer a respeito disso é ele não é o mesmo ele não é chato ele não é repetitivo ele pode ser frustrante algumas vezes mas ele não é o mesmo a condição muda de acordo com o problema e com aquilo que você está fazendo tá o segundo aqui ainda bem que não travou quais disciplinas você acha importantes seja da estatística física ou computação a gente fazer ao longo da graduação olha isso tem a ver muito com o tipo de skill que a gente essa pergunta eu não vou pensar nela em termos de qual é a disciplina as disciplinas mudam muito então eu não vou me arvorar a dizer qual disciplina é melhor ou qual disciplina é pior porque eu já vi muita gente no curso de física desenvolver algoritmos de sortation que deixariam muitas colegas meus na matemática aplicada muitos contemporâneos meus na matemática aplicada envergonhados assim como eu já vi muito cara de estatística dando aula de cálculo então não vou entrar na questão da disciplina apesar de eu saber que isso é um interesse maior pra vocês é nos três nos três cursos existem disciplinas que te colocam em determinados mindsets e é desses mindsets que eu gostaria de falar aqueles mindsets que te estimulam a replicar que te estimulam a fazer com maestria com execução eles são ótimos quando você percebe que pessoalmente você é uma pessoa que tem execução pobre então a melhor disciplina ela começa ela só pode ser encontrada quando você faz um soul search muito forte você começa a encontrar onde eu enquanto indivíduo enquanto ser pensante onde eu não sou bom e tem vezes que a gente não é bom em tarefas repetitivas a gente não é bom em tarefas que exigem maestria na execução a gente não é bom em replicar a gente não é bom em decorar quando a gente percebe isso as disciplinas que incentivam esse tipo de comportamento são as melhores porque elas nos completam em pontos que a gente acha que sabe mas na verdade não sabe por outro lado se você resolve cara tudo bem eu sou péssimo nisso e está ok eu quero ser ignorante nisso porque a ignorância em si é uma coisa que eu respeito muito a ignorância é todo som quando você escolhe ser ignorante em alguma coisa é maravilhoso porque você sabe que você é ignorante em alguma coisa e quando você sabe que você é ignorante em alguma coisa pergunta alguma coisa sobre você você sabe cara eu não quero aprender isso portanto eu vou aprender este outro negócio porque nisso aqui eu sou bom isso aqui eu tenho paixão isso aqui eu tenho tesão isso aqui eu gosto e as disciplinas desse curso que te despertam este tipo de sentimento são as melhores então essa pergunta varia muito de indivíduo para indivíduo e para responder você tem de ter necessariamente esse autoconhecimento e essa honestidade para contigo se você acha que você vai ser bom em tudo have news for you você é um caso para psicólogo a gente tem ser vivo e ser humano é lidar com limitações inclusive de tempo que a gente não tem muito mas o ponto que eu queria trazer para vocês é esse existem várias disciplinas que são ótimas algumas que eu cursei aqui na época não existem mais então é por isso que eu me privei de responder mas no geral essas disciplinas que lidam com questões de eu quero pegar e fazer uma medição e apurar um erro e entender o porquê de um problema e me levam a questionar são avenidas que valem a pena serem exploradas então eu acho que aí a resposta está ligada a isso vamos lá eles vão estar lá fora então para a gente conversar mais a gente está com tempo apertado todo mundo que está aqui pegou um papelzinho para o sorteio alguém não pegou levanta a mão não e aí ó e aí e aí e